Música Olá galera do bem, tudo bem? Olha o que eu trouxe pra mim, pra ficar aqui comigo hoje O meu islop de papai noel, por que? Porque eu vou gravar pra vocês hoje, hoje é dezembro Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas eu trabalho numa empresa Trabalho na área financeira de uma empresa Então tá, o mês de dezembro eu vou colocar vídeo pra vocês Vai ser especial de fim de ano Todas as blogueiras estão fazendo Eu estou fazendo um review de todas as maquiagens que eu já vi no site da Camela Coelho Vão ter bastante maquiagem pra festa Bastante maquiagem pra Natal, pra Ano Novo Então vem pra cá, vem conhecer o meu canal Clique em gostei pra mim, assista o vídeo até o final Ajude, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais Ô galera, minha amiga do Face, cadê vocês? Se vocês não compartilham nunca meus vídeos, eu vou ficar de mal de vocês Beijinho, tchau 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 Tchau